Diretamente aqui da comunidade de Santa Júlia, frente ao posto de saúde, acabamos de fazer uma entrevista sobre saúde, né, aqui na comunidade, flagrante aqui de um arco-íris, lindo, lindo, não sei se dá pra ver, tomara que dê, ele ali, e vendo os casos de ranta vírus, né, a gente pode ver que a vegetação tá bem próxima, é um ratinho silvestre que transmite, né, bastante gente aqui do sul, também do Pará, morando nessa comunidade, aqui é uma visão geral, BR-163 tá ali na frente, e em direção ao sul, novo progresso, valeu, tchau, tchau.